Policiais militares impediram o furto desta caminhonete e placa de Barretos no final de semana. Segundo informações, a S10 Prata estava na rua 26 com a avenida 35, área central de Barretos. Os acusados tentaram abrir, mas o alarme do veículo disparou e eles fugiram. O proprietário viu os assaltantes e passou as características dos mesmos aos policiais. E em uma ação rápida dos militares, eles encontraram o carro dos assaltantes, este palho verde com placa de Colômbia, São Paulo, no bairro Bom Jesus. No veículo, estavam dois homens e a esposa de um dos indivíduos. Os três foram conduzidos ao DP, sendo reconhecidos pela vítima e testemunha, e autuados em flagrante delito na prática do tentativo de furto. Na verdade, ele já é conhecido, porém o pai dele, que é da região de Guaíra, que é mais conhecido por furto de caminhonetes, é o pai dele que é bem conhecido nessa área de furto de caminhonetes, na região nossa. Os homens de 39 e 25 anos são da cidade de Miguelópolis. Eles foram recolhidos para uma das celas da seccional e vão responder pelo crime de tentativa de furto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.